Essa série iniciou no dia 13 de fevereiro de 2023 e hoje, um mês e meio depois, estamos na situação mais difícil até aqui. A diretoria nos deu essa temporada para subir para a Premier League. Caso não consigamos, nós seremos mandados embora. Não podemos deixar tudo isso para trás e vamos dar um esforço muito grande hoje. Começamos o episódio na sexta colocação, que nos dá a vaga para o playoff. O playoff nada mais é do que o terceiro ao sexto colocados que vão jogar numa espécie de semifinal e final para decidir quem ganha a última vaga. Lembrando que o primeiro e o segundo colocados já estão garantidos na Premier League. Sem dúvida nenhuma, esse é o momento mais difícil do Oxford City, então vamos para cima para tentar a vaga para a Premier League. Sejam bem-vindos ao modo carreira rumo à Premier League. Estamos com 37 pontos e o líder está com 52. O título, molecada, esquece. Eu acho impossível. Vamos ser sinceros aqui. Não vamos mentir, vamos falar a verdade. Eu acho que não dá para pegar o título, porém, ainda há esperanças. E vamos embora então. Seguinte, última temporada, se a gente não subir, acabou. Então esse pode ser o último episódio aí da série e olha o tanto de jogo que a gente tem ainda pela frente. Então vamos acelerar, acelerar e vamos para cima. Conta o Burley, o time que acabou de subir de divisão aí da Premier League, inclusive na vida real. Time do Company, ACity, zagueirão brabo, batia mais do que... Olha, batia mais do que a saudade da morena. Então vamos embora jogar aqui o FA Cup. Acho que dá para a gente sonhar, não dá não? Eu vou jogar esse jogo. Perdeiro direito. O Burley vai iniciando a partida. Meu celular estava de ponta cabeça e eu não consegui jogar. Calma, calma. Ah, não, 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 não. Olha, galera. Eu prometo para vocês, depois dessa partida... Meu Deus, fui seco. Não, com essa partida nós vamos ganhar tudo hoje. Nós vamos ganhar tudo hoje. Vocês estão comigo? Vocês acreditam em mim? Hoje nós vamos ganhar tudo com exceção dos grandes. Cara, eu perdi uma... Ah, lá vem, lá vem. Ai, pênalti, não tem o que fazer. Pega! Aí não tem como. Não tem como. Mano, esse Kowalski aí, ele é muito apelão, molecada. Aí, abriu. Foi pegar a Gatorade e a gente marcou o gol. Pelo menos sai com o empate aqui. É a FA Cup, não é válido pela EFL Championship. Ah! Aí vai me ferrar porque... Vai deixar o time ainda mais cansado, né? Olha a situação do elenco, hein? Se for pênalti, acabou o jogo, tá bom? Porque eu sou ruim demais em pênalti. Acabou. Ah, mas o cara está... Vamos. Eu acredito. Eu acredito. Pênalti. Ah, não. Eu que começo... Puta! Pera, pera, pera. Eu falei pra vocês. Eu falei. Vamos. Calma. Calma. Vamos, 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 vamos. Pô, se mexe, cara. Se mexe. Ah, meu Deus. Ah, não, cara. Não é possível. Não. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Na meiuca? Eu vou no mesmo leão. Acabou. Ah, mano. Eu sou muito ruim em tudo que... Eu avisei. Eu sou muito ruim de pênalti, cara. Eu não sei o que acontece. Mas pode falar um negócio. Foi melhor pra gente. Agora a gente volta o nosso foco exclusivamente para a EFL. Ó, vamos jogar agora contra o... O problema é que, além de ser eliminado, cansou o nosso elenco, né? Vamos pro próximo jogo contra o Sheffield United. E agora, molecada, é só vitória, tá? Só... Boa, goleirão. Ah, mano. Tiramos. Conseguimos parar duas. Tamo bem, tamo bem. Vamos. Pro Vechário empatando. Goleiro caiu. Aí caiu. Ah, mano. Croco! Ele tava caído. Vamos atrás, ó. Confiar que o jogo vai me dar duas oportunidades. Boa. Nossa! Que? Que? Meu Deus. Que golaço! Que? Mano! Não, para! Parou! Meu Deus! Que que foi isso? É o quê? Nossa! Perdemos a sexta posição mesmo. Mano, foi um... Quem falar? Ah, Double, fui sem querer. Irmão, foi de propósito. Friamente calculado, tá? Ah, Double, por que você surpreendeu? Porque eu sou um cara humilde. Eu quis dar uma reação pro clipe, entendeu? Porque foi... Ó, foi friamente calculado, fechou? Galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a entrar com pelo menos um cara melhorzinho, ó. O Guilô. O Guilô vai entrar aqui e vamos pro jogo. Mano, a gente tá com 12k só. Quase que eu pulei. Vamos jogar. Será que vai dar bom se eu fizer isso aqui, ó? Ah, deu. Mano, se a gente... Eu pensei que o goleiro ia chegar, porque olha como foi. Olha. Ó, vou tentar o chute daqui. Vamos! Acho que vai dar ruim, mas vamos tentar. Não, não dá ruim, não. É nóis. Vambora. 3x0, molecada, contra o Bringa. Lembra quando o Bringa... Ô, sabe quem tá no Bringa? Scott Scott, né? E aí, Scott Scott? Mudou de lado aí, doidão. Se ferrou. Ó, recuperamos a sexta colocação. Estamos no playoff de novo. Próximo jogo contra o Blackburn Rivers. 80 de ataque, doidão. Ah, o goleiro falhou, mano. Eu tentei dar rasteira ali, mas o zagueiro tava muito atrás. Bola pingando, difícil. Entre três, observem. Ó lá. Mano. Esse jogo aí, molecada, se a gente conseguir empate, é heroísmo, tá? Ah! Eu não vou cruzar mais assim, mano. Eu apertei duas vezes pra ir pra trás e ele tocou, ao invés de ir pra trás... Opa, o agulha... O cara foi pra trás. Ixi, xixi, dá, hein? Calma, calma. Não! Ah, velho! Perdemos, perdemos. Perdemos. Ah, não. Essa aí foi palhaçada, cara. Roubada. Três oportunidades contra três, mano. Foi, foi, foi fogo isso aí. Recebi propostas. Ah! Que traíra, velho! Ô, Oxford, respeita, doidão. Ô, isso aí pra mim foi uma ofensa. Só existe um Oxford nesse mundo e é o Oxford City. Ó, caímos de novo. Agora vamos jogar contra o West Brom. Boa. Aí, se eu não fizer, acabou. Não é? Por amor de Deus. Ô, tá indo pra onde, goleirão? Ô, se eu perder essa... Pô, mano. Foi de propósito. Mano, hoje eu tô cheio dos gols de propósito. Ô, Lili. Ô, Lala. Ô, Oxford. Vem aí que o bicho vai pegar. Vamos. 4-1. Vambora. 4-0. Vambora. Reassume. Tá uma briga aí pra sexta posição aí, mano. Próximo jogo contra o Reading. Ah, o time é fraco. Ô, vamos pular essa? Eu vou pular essa. Não, vamos jogar. Vamos jogar. Não dá pra confiar. Eu vou... Galera, eu vou botar isso aí na tela e eu vou fazer isso aí. Não. O Pão falou. Eu vou... Essa aí eu quero ver. Aí botou o dele na reta, hein? Aí botou o dele... Ah, não. Agora, meu amigo. Eu vou pular. Ô, Pão. O Pão apostou a conta dele, doidão. Tá na conta do Pão, hein? É, Pão. Hoje não vai ter Pão. Por quê? Que eu ouço esses caras, véi? Vamos pro jogo. Esse jogo eu vou jogar. Você vai perder? Vou perder não, Jeremy. Aí você exicou, hein, Jalinha? Aí foi bom. Vem tranquilo, goleirão. Vem tranquilo. Tá ansioso? Ai, mano. Eu tô perdendo muita oportunidade. Aí vai dar bom. Vamos. Mano, toda vez que sai a bola, eu acho que vai bater na trave. Toda vez. O goleiro caiu. Não! Não, 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 não. Ah, não, velho. Toda hora bate na trave, cara. Que bagulho vergonhoso o jogo. Pelo amor de Deus. Toda hora essa bola bate na trave, mano. Que vergonha, véi. Ó, o goleiro caiu. Ele tá no chão, tá? Vocês estão vendo. Goleiro no chão. Bola de um lado. Se eu chutar do outro, sabe o que vai acontecer? Vai bater na trave. Observem. Eita! Não! Não, é possível. Não, não, não. Não, não. Ah, não. Não é possível, velho. O jogo tá de troll, mano. É toda hora a bola na trave, meu. Não tá dando. Não tá dando pra jogar. Tá injogável, velho. Tá injogável. Vamos pro jogo. Ô, se eu fizer isso aqui. Ah, mano. Tirou. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. A bola ali foi prensada, cara. Ô, eu tô de troll também, né, velho. Eu devia ter pulado esse jogo, na moral. Mano, se essa bola bater na trave, irmão. Eu vou coringar no meio da live, na moral. Ah, tá. Ah, boa. Ah, é gol. Na trave. Uma vez na trave, hein. Uma vez na trave. Eu falei pra vocês que ia bater na trave pelo menos uma vez. Tive muito mais oportunidade. Três. Ah, não. Três contra três. Não foi tão. Só que o problema é que tem que encaixar no estilo da live. Olha, caímos pra oitava posição, mano. Dois pontos atrás, hein, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau.